Segundo a Secretaria de Saúde, desde agosto do ano passado já são 80 mil notificações da doença. E também hoje, Cascavel, no Oeste, confirmou a primeira morte por dengue na cidade. A vítima é um homem de 80 anos de idade. Já em Maringá, no Noroeste, 20 índios foram levados para uma UPA com suspeita da doença. As equipes da Secretaria de Saúde foram cedo para a Associação Indigenista de Maringá para atender a população indígena. São vários índios contaminados pela dengue. As equipes de saúde foram avisadas e vão acompanhar todos os casos. Já mandamos esse exame para a Secretaria e estamos medicando os indígenas que precisam aqui. Pelo menos 20 indígenas foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento à UPA de Maringá. Eles foram medicados na UPA. Os demais indígenas que estão com sintomas serão atendidos aqui mesmo na aldeia. Essa região aqui tem vários bairros que estão infestados. As equipes da saúde fizeram uma vistoria na associação para ajudar os índios no controle da dengue. A recomendação das equipes para toda a população de Maringá é que cuidem dos quintais. E ao menor sintoma, procure ajuda. Os principais sintomas da doença são dor no corpo, atrás dos olhos, dor nas costas, no abdômen, nas articulações, febre, mal-estar, fadiga, tremor ou manchas no corpo. As pessoas se preocuparam com o Covid e esqueceram de cuidar dos seus quintais, das chuvas vieram. Por que o surto foi muito? Porque agora está calor e está chovendo. Então, os mosquitos se proliferaram. A melhor situação, quando a gente fala de dengue, é cuidar do seu quintal, da sua comunidade, porque só assim, por esse mosquito...